Música Eu falo, meu trabalho é a minha ciência, é a minha religião, é isso. As minhas questões, o meu tratamento, que são meus livros, né? Na verdade é isso que eu tô fazendo. Música Meu nome é Lourenço Mutarelli, a minha profissão, acho que eu sou professor, eu dou oficinas, né? E eu sou escritor também, eventualmente ator e ilustrador. Eu desenho desde muito pequeno, eu sempre desenhava e eu acabava escrevendo alguma coisa junto com o desenho, eu achava que faltava alguma coisa. Eu conheço quadrinhos desde pequeno, meu pai tinha uma coleção grande de quadrinhos clássicos, então eu tinha acesso a isso. E nos anos 80 começou um movimento mais punk, um quadrinho mais interessante, e eu fiquei com muita vontade de experimentar o quadrinho. Eu trabalhei um tempo no Maurício de Souza, mas na parte de cinema, né? Como intercalador e depois como cenarista. E o Maurício tinha uma biblioteca para os funcionários, que foi onde eu fui conhecer o quadrinho mais contemporâneo, e aí me deu vontade de tentar publicar, não consegui, então eu comecei a imprimir meus primeiros fanzinhos. Música Em 88, quando eu completava, 24 anos, uma menina que me mostrou o carro que tinha batido quando eu fui lá fora. Eu fui abordado por dois caras que eu não conhecia, e aí eles queriam levar o carro, eu falei para levar o carro, e aí falaram que iam levar a gente, eu falei para levar só eu, mas levou eu e a Jaque, que era uma menina que trabalhava comigo. E vendaram meus olhos e foram fazendo roleta russa na minha cabeça. E em um determinado momento, como a situação foi ficando muito pesada, eu tentei um suicídio mental, foi o que eu tentei. E era uma festa surpresa. Essa minha experiência me levou, justamente quando tiraram as vendas, eu comecei a entrar numa depressão muito profunda. Durante esse tempo, eu não comemorei meu aniversário mais. O meu processo de cura, de tratamento, foi esse meu primeiro álbum, Transsubstanciação, que acabou saindo em 91. Já estava melhor e fui fazendo os outros, mas dava para ver que eu não estava muito bem, né? Eu acho. Acho que é um material muito doente, eu diria. E a partir daí eu fiz, sei lá, não sei, 14 álbuns, não sei quantos eu fiz. Fiquei acho que umas duas décadas, pelo menos, trabalhando com isso. A publicação a cores era muito caro, né? Então, a tradição da maioria das revistas de banca eram preto e branco. E com essa única cor, você tem que representar tudo. Então, é um desafio interessante. O nanquim, antigamente, era extraído do polvo, aquela tinta que ele solta, né? Quando se sente ameaçado. E eu achava que quando eu usava o nanquim, eu devolvia essa função primitiva dele, que era, eu soltava a tinta também. Era uma forma de me proteger. O meu trabalho sempre foi bastante isso. Tudo que meus personagens vivem, eu já vivi. Então, ele tem uma autobiografia sensorial, que seja. Não é documental, não é histórico. Isso acho que se mistura ali. E aí, a partir daí, isso vem se tornando cada vez mais forte no meu trabalho. Essa mistura entre eu e a minha ficção. Dio Mendes é um personagem em quadrinhos que eu criei no fim dos anos 90. E publiquei em quatro volumes, uma trilogia. E eu queria fazer algum quadrinho de gênero. E acho que nada mais batido do que o gênero policial. E eu venho de uma família de policiais. O meu pai era policial, a minha avó materna era ligada à polícia. E não existe nenhum glamour nesse meio. Então, eu criei um detetive que nunca resolveu nenhum caso. Que é muito fracassado. E era uma história pra acabar no primeiro álbum. Mas foi o primeiro personagem que eu não consegui matar. E que virou essa série. Esse era o formato que eu fazia. Esse era o original. O meu pai ia lendo conforme eu ia fazendo. E era um retorno importante pra mim. Eu percebo que o Diomedes era um bonequinho no começo. Ele vai meio fisicamente se humanizando. Porque ele foi pegando, acho que cada vez mais características do meu pai. O meu pai morre no meio do processo da trilogia. Então, o quadrinho foi um elo nosso. Que depois que ele morreu, eu acho que eu fazia muito pra ele. Ele gostava muito de quadrinhos. Perdeu muito do sentido. Eu acho que a coisa mais próxima que eu faço de uma oração é um desenho. Então, como meu pai tava morrendo em metástase ali, eu não ia rezar pra ele. Eu fiquei dois dias, acho, desenhando uma página. O que seria essa página aqui, né? Tem uma coisa que o Ali Salomão dizia que o barroco é uma tentativa de preencher o vazio, né? Eu tenho uma dificuldade com o branco do papel, mas eu fui entendendo com o tempo que eu não tô, na verdade, cobrindo o vazio. Eu tô... eu tô revestindo ele. É como jogar tinta no homem invisível, sabe? Essa mesa é maior e eu sou... eu sou muito bagunceiro. A jaula é um lugar que só eu entro. Então, ela tem uma privacidade muito boa, é onde eu geralmente escrevo, é onde eu começo a trabalhar cedo. Assim como os cadernos são muito uma projeção da forma que eu penso, o meu entorno também é. Acho que na jaula dá pra ver muito isso. Porque eu falo muito isso pros alunos. Pra você trabalhar, primeiro, você precisa sair do mundo lá fora, né? Você precisa entrar, é uma imersão. Então, acho que ajuda se você conseguir trabalhar no seu próprio templo, né? Eu comecei dizendo que eu sou professor porque eu banco o meu trabalho, de alguma maneira, pra eu poder escrever. Eu tenho que ter alguma renda pra que eu possa pagar pra fazer isso. Na verdade, é essa. Só no Sesc eu fiquei dez anos, eu dei oficina de quadrinhos, dei oficina de recorte, dei oficina de desenho, de escrita. As oficinas me ajudaram muito a entender o meu processo, porque isso eu faço de forma muito intuitiva e não pensava nele. Então, pra eu poder dividir o processo, eu tive que pensar muito o meu trabalho. Aconteceu uma coisa muito bonita no Sesc. Começaram a aparecer alunas com mais de 60 anos, que tinham criado marido, filho, tinham se aposentado. Só que o meu curso, como alguns eram de escrita, outros de quadrinho ou desenho, isso intimidava um pouco. Então, eu quis fazer um curso mais democrático. Eu comecei a brincar de recortar. Isso é muito terapêutico, é muito psicanálise, isso, autoanálise, sabe? E aqui, na verdade, a tentativa é de uma narrativa. Eu tô contando uma história através de imagens que eu me aproprio. Eu tive uma aluna incrível, e ela fazia atividades em presídio feminino, e ela queria levar a ideia desse curso pra lá, mas lá não entra tesoura. E aí eu falei, então, a gente não usa mais tesoura, eu nunca mais usei tesoura. E essa imprecisão é o que eu falo, os cadernos não têm erro, o caderno é só acerto. Eu realmente não separo muito imagem e texto, então, eu quis experimentar a literatura. Embora a minha escrita, eu falo que eu escrevo pra quem não gosta de ler, eu acho que eu me expresso mais profundamente através da literatura. Eu sempre digo que escrever, pra mim, é a forma mais profunda de pensar. Todo livro que eu começo tem alguma questão que eu tô, naquele momento, querendo entender melhor, e ela acaba entrando na minha história. Eu publiquei nove romances nesse tempo, e os meus romances têm um processo que tem a ver com quadrinhos. São os cadernos. São o laboratório onde eu vou gerando ideias pra eu beber e me alimentar pros próximos trabalhos. E esse processo resultou nesse livro. A capa acabou sendo essa mesma, né, que é essa imagem. Essa escrita compulsiva virando imagem, né. E esse processo resultou nesse livro. E esse processo resultou em um processo que também começa a fazer o início. A CIDADE NO BRASIL